Música Está no ar mais um Viu? E, Oloníssimo, hoje o convidado também vai apresentar. Por quê? Porque o conhecimento dele de choro e samba é praticamente inigualável. O nome dele? Raimundo Machado. Raimundo, meu amigo. Cá estamos. É um prazer tê-lo aqui. Você que eu conheço há mais de 30 anos, sempre lutando pela boa música, pegando essa garotada e botando para tocar corretamente, que você é correto, é rígido. É um prazer tê-lo aqui. Para mim é ótimo a oportunidade de participar de um programa de televisão que é visto por muita gente que se interessa por música, que se interessa pelo que se produz de música aqui no Estado. E eu, quando encontro essa garotada, quando eu tenho a oportunidade de lidar com os jovens, eu me vejo, algumas vezes, da forma como eu fui tratado pelos mais velhos, as pessoas que eu conheci e que me propiciaram inúmeros momentos, inúmeras oportunidades. Estou falando de gente como Tião Sete Cordas, Albert, Ailton, que vamos falar nele daqui a pouco, Salgado, Darcy, Aristides Broseguini, que foram os primeiros que eu vi tocando choro e depois foram se abrindo as possibilidades. Por isso, eu acho tão importante dar uma atenção muito especial a essa garotada nova quando a gente tem oportunidade, seja quando se dá aula ou simplesmente tentando mostrar algumas portas, mostrar alguns caminhos interessantes. Isso só para começar, hein? Então, hoje, essa formação inicial sua, com as duas primeiras músicas, o José Benedito vai fazer o solo da flauta. É mais ou menos isso? É. A ideia de convidar o José Benedito era para a gente, de certa maneira, não deixar de falar no Pixinguinha, porque é muito complicado você fazer um programa de choro e não falar no Pixinguinha, que fez agora, faria agora 120 anos. É um gênio, né? Foi de propósito pedir ao Bené para tocar algumas coisas, duas peças de Pixinguinha. Então, a primeira, vamos indo porque é muita conversa com ele, o conhecimento dele. Então, a primeira do Pixinguinha, solada pelo José Benedito, vou vivendo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a música Coxichando é uma das músicas mais tocadas nas rodas de choro Onde o pessoal habitualmente divide Nós não tivemos nem tempo para ensaiar Falei, Bené, vai assim mesmo Vamos dividir, eu faço uma parte, você faz outra Que era na expectativa de dar um clima de roda de choro Obviamente com o nosso apoio luxuoso aqui do Daniel Barreto No violão sete cordas e do Léo no pandeiro Que são outras duas feras, depois vamos falar deles também Mas enfim, agora é Coxichando Coxichando de Pixinguinha Um grande clássico Toda roda que você vai participar É muito difícil que essa música não apareça É um dos clássicos, uma das músicas mais tocadas Com três partes Que há uma discussão antiga Quando se fazia um choro com duas partes, por exemplo Era quase como se o choro estivesse errado Alguns nem davam muito certo por isso Algumas pessoas diziam que não iria vingar Mas isso depois com o tempo foi se dissipando Foi se esquecendo dessa coisa E hoje em dia praticamente cada um faz como acha que tem que fazer Compõe, toca É bom, é bom e está acabado Coxichando de Pixinguinha A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto